Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. A você que vai acompanhar o Alta Qualidade a partir de agora em TV aberta para todo o Litoral de São Paulo, obrigado por essa grande audiência. Quero agradecer também você que já está assistindo o Alta Qualidade pelas redes sociais. A cada dia que passa, o Alta Qualidade crescendo a audiência pelas principais redes sociais. Vamos saber com a Adriana Lima quais são as notícias, os destaques do programa de hoje. Boa semana para você, Adriana. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. E no Alta Qualidade de hoje, o médico Dr. Clemente é um dos nossos convidados a falar sobre um tema de saúde, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Não perca! E eu conversei com o vereador de São Vicente, Alfredo Moura, que nos contou sobre os trabalhos legislativos e a relação com o executivo no governo do prefeito Pedro Gouveia. E começamos o Alta Qualidade de hoje mostrando a entrega dos novos equipamentos do VLT com departamentos administrativos e bicicletários. O vice-governador Márcio França comandou o evento e os detalhes você confere agora. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. Nós aumentamos o número de passageiros do ano passado para esse já em 400%. Então é um equipamento de alto volume, de grande aceitação, é um padrão diferenciado e certamente vai ampliar muito mais. Com a possibilidade de integração dos sistemas de peruas e de ônibus, nós vamos ampliar mais ainda. E a ideia é que a gente possa depois, com a área continental, agregar mais algumas mil, milhares de pessoas que vão poder utilizar esse sistema. Claro que as pessoas vêm até aqui e agora podem colocar sua bicicleta mais com segurança, no lugar fechado. A Baixada tem essa característica de bicicleta muito forte. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o pátio de manobra, que o pátio vai preparar, vai poder aguardar mais trens aqui, mais alguns equipamentos aqui para poder mais tarde pensar na expansão lá para a área continental. A área continental, como você sabe, são mais de 130 mil moradores. É um passo importante para ser feito, precisa de 350 milhões de reais de investimento. A gente está fazendo o último laudo da ponte para ver se a ponte suporta a passagem do veículo. Possivelmente sim, se puder a gente vai fazer só uma duplicação do espaço da ponte hoje para sair de volta. E aí a pessoa de lá, da área continental, vai pegar um trem até aqui. E daqui em diante ele vai pegar o trem para lá. Então faz uma baldeação aqui. Então é importante esse pátio para poder dar vazão à possibilidade da área continental. Sem esse pátio não haveria possibilidade de se fazer a extensão. Então o pátio é um passo importante para a extensão. Agora vamos em busca da extensão, que é o próximo passo. Está sendo contratado o projeto executivo, já existe o projeto básico. Quem sabe aí no comecinho do ano a gente já tenha isso pronto para poder pensar na licitação. O VLT é um modal já bastante conceituado, que tem ganhado muitos adeptos aqui em São Vicente e Santos. Aumentou muito o número de usuários no dia a dia. E agora com essa nova estação, com esse bicicletário, com esse pátio de manobras, tudo isso faz a gente vislumbrar um crescimento ainda maior do VLT. Faz a gente já enxergar a possibilidade de levar o VLT para a área continental de São Vicente, atendendo as 130 mil pessoas que moram lá. E isso com certeza dará muita qualidade ao transporte público. Agora a gente tem que trabalhar a integração com bastante rapidez, junto com as lotações, para que assim a gente possa dar esse conforto, que a gente possa dar essa condição dos usuários aqui na cidade de São Vicente do VLT terem esse ganho excepcional. São importantes para o dia a dia. A gente percebe que em São Vicente já o usuário vem cada vez mais utilizando esse equipamento. É um transporte de alta qualidade, não poluente, rápido, seguro, confortável. E aqui a gente traz alguns incrementos. Mas mais importante do que os incrementos, eu entendo que é mais uma fase para a extensão do VLT na área continental, que é uma parte super importante. Há uma grande demanda do lado de lá, da cidade, que precisa utilizar o transporte público nessa qualidade. Então, sem esse centro de apoio, a gente não teria como estender para a área continental. Agora a gente está verificando a situação da Ponte dos Barreiros, para ver se ela está apta a receber os trens também, e aí sim estender para a área continental. Então, eu entendo que é uma inauguração de alguns equipamentos importantes, mas mais do que isso, é mais um passo para o VLT na área continental. Certamente, na saída do próximo passo, que é a Samaritá, vai ter o outro passo, que é o Tudibás, quer dizer, é uma sequência natural, né? Tem que estender até Cubatão, tem que ir até a parte de Santos, enfim. Esse é um módulo que a gente iniciou por aqui, mas claramente vai para todos os lugares. Depois que as pessoas se acostumam com esse padrão, é difícil querer voltar para um outro padrão. Viva La Fruta, Hortifruti, chegou com uma nova proposta aqui na Baixada Santista. É um Hortifruti com um delivery para você, e que prima pela qualidade dos seus produtos. Em frutas, verduras, legumes, tudo muito fresquinho, tudo muito higienizado, com a qualidade que você merece. Eu estou ao lado do Sidney, que é o gerente aqui do Viva La Fruta, e que vai trazer para a gente informações sobre como funciona a loja, que a gente encontra sempre tudo fresquinho, não é isso, Sidney? Claro, todos os dias. O diferencial é a qualidade, o preço acessível, e a comodidade de você pedir para o telefone, o nosso delivery. Você liga para a gente, você pede o que você precisa dos produtos, e entregamos até a sua casa. Escolhemos pessoalmente uma por uma, embalamos e entregamos dentro de casa. Qualidade e a mercadoria fresca, isso que é o mais importante. E tem também uma inovação, atendimento através do WhatsApp, né, Sidney? Isso mesmo, o número é 974014469. Venha conhecer Viva La Fruta com o endereço Sidney. Avenida Conselheiro Neves 483. Bem em frente à Capitania dos Portos, e o telefone? 3349-6008. E é o delivery Viva La Fruta, é saúde direto da natureza para a sua família. Já estão abertas as matrículas do Colégio Integração, maternal, infantil, fundamental e médio, e técnico. Informações na Secretaria do Colégio. Avenida Capitão Moraguiar 572, no centro de São Vicente. Informações em www.souintegração.com.br. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Só na Cacau Center você encontra a maior variedade de balões, principalmente para você que trabalha com escultura de balões, para você que quer fazer aquela frente de festa maravilhosa, arcos de balões com total qualidade, balões duráveis, com certeza com menor preço, variedade, qualidade é na Cacau Center. Promoção da semana em balões Happy Joy, você encontra tamanho 8 com 50 unidades, acima de 20 pacotes, apenas R$ 4,90 cada pacote. Agora, no tamanho 7, você encontra por R$ 4,30, acima de 20 pacotes. Tela para balões com 15 módulos por apenas R$ 39,90. Então, aproveite, está pensando em fazer uma festa com balões e esculturas? Com certeza, Cacau Center é o lugar certo. Anote o endereço. Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. O telefone é 3467 7023. Mais informações, acesse o nosso site, cacaucenter.com.br. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Um bom almoço merece toda a qualidade e a saborosa variedade do Boqueirão Express Grill. Traga sua família. Rua Lobo Viana, número 89, no Boqueirão, em Santos. Reservas, 3224-3431. O CETEP é um centro técnico de especialização profissional, tanto para iniciação profissional, quanto até o término da sua especialização em qualquer das áreas da construção civil. O CETEP oferece cursos nas áreas de eletricidade, nas áreas de hidráulica, aquecimento solar, aquecimento de água, geração de energia fotovoltaica, que é uma tecnologia bastante moderna, bastante iniciante ainda no Brasil. A nossa escola já tem os cursos. Tem a área de solda. Enfim, todas as áreas ligadas à construção civil você encontra aqui no CETEP. São cursos de curta duração. Aquele que já é profissional da área de construção civil, seja em hidráulica, em elétrica, ou na área de construção seca, ele vai se especializar, vai aprofundar seus conhecimentos. Aqueles que querem iniciar nessa área, também temos cursos básicos. São cursos rápidos, tanto a homens quanto a mulheres. Os cursos são destinados a jovens e adultos a partir de 18 anos de idade. Não há nenhuma exigência de escolaridade. Qualquer pessoa pode fazer os cursos. Os nossos cursos são subsidiados pelo Sintracomos, pelo Sindicato da Construção Civil, dos trabalhadores da construção civil. Então, os cursos são com preços muito baratos, muito módicos, acessíveis a qualquer pessoa. Isto é um trabalho social do Sintracomos. O nosso presidente Macaé faz questão de que o CETEP preste esse serviço à comunidade da Baixada Santista. Procure o CETEP, rua Júlio Conceição, número 100, venha aqui pessoalmente, faça a sua inscrição ou faça a sua pré-inscrição pela internet e reserve sua vaga. Estamos esperando você aqui no CETEP, de braços abertos para os nossos cursos. Venha! Sintracomos Baixada Santista, o sindicato do trabalhador da construção civil e do mobiliário. Acesse www.sintracomos.org.br Olá, Cláudio Moraçal, equipe, amigos do Programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na sede da Clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296, e vamos responder a pergunta dos nossos telespectadores a respeito de tromboses. Continuem brindando com perguntas para contato arroba programa altaqualidade.com.br. A Edna Maria Vilas, da Ponta da Praia, em Santos, pergunta Tenho 65 anos, sempre lhe acompanho na TV. Não tenho diabetes e nunca fumei, mas meu médico disse que desenvolvo um problema de trombose na perna direita. É grave, doutor? Edna, primeiro obrigado por você me acompanhar nos outros programas, eu fico muito feliz com isso. A trombose, na verdade, é um sangue de retorno difícil que ficou dentro da veia pela incapacidade dela em jogá-lo para cima, em direção ao coração. Agora, quanto ao teu problema na perna, seria interessante procurar um médico vascular para que ele fizesse uma análise clínica e, se julgar necessário, ele vai pedir uma ultrassonografia com Doppler, que pode ser só venoso ou arterial e venoso, e aí a gente pode fazer um diagnóstico definitivo. O Jurandir do Amparo, da Anáutica 3, em São Vicente, pergunta Tenho tendência para trombose venosa, segundo o meu médico, devido a uma alteração no sangue. Já estou em tratamento. Tem como mudar este tratamento convencional para o endovascular após o importante exame radiológico? Jurandir, esse tratamento endovascular que você chamou atenção vai depender em que grau que estão essas veias. É um grau leve, é um grau moderado, é um grau acentuado? Qual o grau de estase? A tua perna incha muito durante o dia? Incha mais à tarde, mais à noite? Quanto que incha? Para fazer uma avaliação, é preciso cautela e exames específicos. A Maria do Carmo Santos, do Centro, em São Vicente, quer saber Tive trombose venosa na minha perna esquerda e ainda apresenta inchaços e dores. O que devo fazer, doutor? Maria do Carmo, quem teve problema, como você está citando, evidentemente tem uma chance maior de ter um segundo problema, um terceiro problema. O exame de eleição passa a ser a ultrassonografia com Doppler Color. Tem que ser cuidado realmente e se vai fazer uma viagem, preferencialmente com as pernas para cima sempre que possível ou andar a cada 30 minutos, meia hora, dar uma andadinha pelo avião para evitar esse tipo de risco. A Jussara Lima, do Jabaquara, em Santos, pergunta Tenho 59 anos, tenho varizes, dores nas pernas e meu exame de ultrasson com Doppler acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão destas veias. Corro o risco de ser uma trombose, doutor? Jussara, certamente você corre o risco. Se você ficar muito tempo parada, com as pernas para baixo. O ideal para pessoas que têm esses riscos, ou sobretudo para quem já teve uma trombose, é no final do dia colocar as pernas para cima, vai ver TV, qualquer coisa, mas coloca as pernas um pouco acima do nível para que realmente não só dê um conforto a ela, como diminua esse risco de trombose. A Terezinha Duarte, do Campo Grande, em Santos, pergunta Tenho trombose e meu médico me falou que preciso me controlar na alimentação. Como devo me portar na alimentação diária? Terezinha, na verdade a dieta sempre é bom, né? Eu acho que, certamente, se ele passou uma dieta para você, deve ter algum motivo lógico. Como você tem trombose, o teu risco de ter novamente uma trombose é maior. E é por isso que tem que ter essa cautela que nós falamos, de não ficar parada muito tempo no local, dar uma movimentada. Em casa, preferencialmente, colocar a perninha para cima. Tudo isso vai fazer com que você evite um risco grande de trombose, consequentemente, de migração de um trombo para algum lugar do corpo, causando o chamado tromboembolismo, que é uma doença de alto risco, inclusive, podendo levar a morte. Quero agradecer novamente ao Claudio Barassal, a toda a sua equipe, e a você, telespectador, por sua audiência. Continue nos enviando perguntas para contato arroba o programa altaqualidade.com.br. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Situada há 24 anos em Cubatão, a ABS atende você com credibilidade e confiança. Empreendimentos imobiliários com locação e vendas de imóveis em toda a Baixada Santista. Vou mostrar agora duas oportunidades de vendas para você que quer sair do aluguel e ter o seu próprio imóvel, novo e com valores que só a ABS tem para você. A primeira é uma grande oportunidade para você que quer morar em Cubatão. Apartamentos a partir de R$ 180 mil, com entrada facilitada a partir de R$ 9 mil. Entrega em setembro deste ano. E para quem quer morar em Praia Grande, a ABS traz apartamentos a partir de R$ 228 mil, com entrada facilitada a partir de R$ 8 mil. Imperdível! Então não perca tempo. Procure a ABS Imóveis em nossos três endereços. Nossos corretores estão à espera de você. ABS Empreendimentos Imobiliários. Ligue 13-3361-8686, 3363-2209, 3361-8019. Acesse absimóveis.com.br. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com o representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3-2-9-9-20-58, 9-9-7-12-6-9-17. É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão Tio Jota. Acompanhe agora as novas ofertas da Messias Materiais para Construção. Venham visitar o nosso showroom completo de porcelanatos a partir de R$ 23,90. Cimento a R$ 19,00 à vista e entregue na sua casa. Areia a R$ 110,00 o metro, entregue em Cubatão e R$ 120,00 o metro em Santos. E ainda, todo o material hidráulico, elétrico, todo o material de acabamento. Venha conferir. Não esqueçam, Adão não construía porque Messias não existia. Messias Materiais para Construção, Rua São Pedro 240, Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disca entrega, ligue 3363-2220. Acesse www.depositomessias.com.br Um bom almoço merece toda a qualidade e a saborosa variedade do Boqueirão Express Grill. Traga a sua família. Rua Lobo Viana, número 89, no Boqueirão, em Santos. Reservas, 3224-3431. 100% distribuidora de água, cuidando muito bem da sua saúde, de toda a sua família, há muitos anos no mercado. Por isso, eu vou conversar com um empresário aqui da 100%, que é o Antônio Teixeira. Exatamente, água, como eu sempre falo, água é vida. Já estamos no mercado há 16 anos, elevando a qualidade da água, que é a Cristágua. Quem toma a Cristágua serve até para a saúde. O nosso forte são as indústrias e também a domicílio e as pequenas empresas. Nós fazemos distribuição aonde chamam nós estamos distribuindo. E também temos refrigerantes, suportes, temos vários produtos aqui que nós comercializamos. Sempre com aquele atendimento especializado e muito simpático de toda a equipe aqui da 100%. Qual o endereço, Teixeira? Avenida Joaquim Miguel Couto, 840. E o telefone? 3, 3, 6, 1, 9, 4, 9, 1. Há 16 anos no mercado, 100% distribuidora de água mineral. A partir de agora vamos falar de segurança aqui no programa Alta Qualidade. Por isso eu vim até a Alfa Monitoramento aqui na cidade de Cubatão. Tudo bom, Alessandra? Muito obrigada por receber o programa Alta Qualidade aqui na sua empresa. A gente faz tanto instalação, manutenção das câmeras, alarme, cercas elétricas, concertinas e a parte de consultoria também. A gente manda o consultor técnico no local, né? Ele vai, analisa a maior área de circulação dos pedestres, né? Tanto de quem está entrando no estabelecimento quanto quem passa por fora. As indústrias, as empresas, elas estão instalando bastante para estar monitorando realmente o fluxo de entradas e saídas de veículos ou de pessoas também, né? A tua área da produção, seja ela qual for, então aumentou bastante essa instalação de câmeras internas. No caso do monitoramento de supermercados, é muito controlado a área do estoque, né? Ajuda a prevenção de perdas, né? Que acontece muito furto, pequenos furtos, na verdade, dentro de mercados, então ele ajuda bastante. É importante essa satisfação do cliente, esse retorno dele. Inclusive, grandes empresas têm procurado Alfa Monitoramento, não é isso, Alessandra? Sim, também aumentou a procura de restaurantes, bares, para controle também. O monitoramento do nosso restaurante é muito importante, porque a gente consegue acompanhar o fluxo dos clientes que entram e saem do nosso restaurante. E a gente também consegue passar para os nossos funcionários, para dar uma segurança mais para eles. Com o monitoramento, a gente consegue acompanhar o nosso drive-thru e dar uma segurança maior para nossos clientes, até porque a criminalidade está muito alta hoje em dia no país. Agora vamos ouvir de um consultor a importância do sistema de monitoramento em segurança. As pessoas procuram monitoramento hoje para ter uma segurança a mais no seu dia a dia, trazendo uma tranquilidade tanto no seu lar, no seu comércio, na sua indústria, nas vias públicas. Hoje o monitoramento traz uma tranquilidade, uma qualidade para quem procura esse tipo de serviço. A Secretaria de Segurança Pública utiliza muito o serviço de monitoramento para solucionar as suas ocorrências. Saiba mais informações sobre a Alfa Monitoramento em qual telefone? Código 13-3324-0353 Ou acesse alfaportaria.com.br Alfa Serviços e Monitoramento Ligue e informe-se 13-3324-0353 Acesse o site e conheça a Alfa www.alfaportaria.com.br E o programa Alta Qualidade vem até a cidade de São Vicente na Câmara dos Vereadores. Eu agradeço ao presidente Wilson Cardoso por ceder o nosso espaço aqui na presidência para que eu converse com Alfredo Moura. Ele que é o segundo secretário, também já foi secretário de obras e também presidente da Câmara de Vereadores. Alfredo, muito obrigada pela participação aqui no programa Alta Qualidade para que conversemos um pouco sobre a atual situação política aqui da cidade de São Vicente. Eu que fico feliz em recebê-lo na nossa casa aqui, Adriana, e esse programa Alta Qualidade é de alta qualidade mesmo, né? É por isso que a gente fica feliz quando nós recebemos vocês aqui, sempre novidades, né? Acho que é muito importante a parceria que tem a Câmara Municipal de São Vicente com o prefeito. E a gente conseguiu agora nesse primeiro semestre, né, alguns avanços, né? Hoje a gente vê aqui a Câmara com muitos projetos aprovados, né? A Câmara hoje, ela já vem há algum tempo com uma economia muito grande, né? Com isso ajuda também ao prefeito, né, quando a gente consegue ter essa parceria. Com o concurso público, Adriana, falta chamar vários servidores ainda para essa casa, né? E a gente espera estar aumentando o efetivo, até quando a gente fala de desemprego na região, e quando a gente fez o concurso público e chamamos o ano passado, e este ano o presidente Wilson está dando continuidade ao trazer novos funcionários para casa, é dar um melhor atendimento à população, um melhor atendimento também aos gabinetes dos vereadores, que tem que fazer vários projetos de leis, né? Eu vejo hoje, nós temos aí uma mudança muito grande dos 15 vereadores, voltaram só quatro, então 11 novos vereadores, com fogo todo, que isso é importante, com muitos projetos, então ocupa muito o trabalho da parte administrativa dessa casa. Agora, Alfredo, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a relação com o Executivo e os trabalhos em prol da sociedade do munícipe, aqui é Vicente. Olha, a relação com o prefeito Pedro nos iniciou agora, né? A nossa amizade, primeiro eu era muito amigo da Lúcia França, né? Armando Pedro, quando jovem, no movimento de igreja, e depois conheci o Márcio França, o Pedrinho, no chão de Pedrinho, né? Sempre junto com a gente, né? Nas reuniões. Ele depois foi ser diretor do Horto Municipal, onde fez um belíssimo trabalho, foi logo em seguida secretário de turismo, fez um belíssimo trabalho, veio vereador por duas gestões, tive a oportunidade de estar vereador nessa casa com o Pedro, né? E uma pessoa, assim, correta, né? Sempre pontuando em conjunto com os parceiros na Câmara. E agora, com a experiência do Executivo, eu não tenho dúvida que o Pedro vai fazer uma ótima gestão. Porque a escola que ele teve, primeiro com a Lúcia França, e depois a oportunidade de aprender com o Márcio França, né? Nosso vice-governador, foi prefeito da cidade, deputado federal. Então, o Pedro vem de uma escola muito boa, né? E, nesses primeiros seis, sete meses, ele tem demonstrado pulso forte. Isso que eu falo pra ele. Ele tem puxando pra si a responsabilidade, né? Reunindo diretamente os secretários, diversas vezes, né? E eu tenho presenciado, quando ele convida, e quase sempre, ele convida os vereadores pra todas as iniciativas importantes do governo. Não é só quando ele manda projeto de lei pra Câmara, não. É quando a Prefeitura faz algo em benefício da população, e ele sabe, que ele saiu dessa casa, a importância que tem o vereador junto com o executivo. Legislativo, executivo, só dá certo quando eles trabalham em conjunto. Agora mesmo aprovamos, em pensaria, a Câmara Municipal e o prefeito Pedro, 10 milhões de reais, que virão agora dentro do prazo de mais uns 45 dias, pra recapiar grande parte das principais avenidas da cidade de São Vicente. Este ano mesmo, já vamos aí pegar, quem conhece a Castelo Branco, a Avenida Castelo Branco, com um problema muito grande, quem conhece a Fregaspar, depois da Imigrante, enfim, várias ruas, acho que serão 36 avenidas, que serão recapiadas. É o primeiro passo, pra que a gente possa, este ano, tá mostrando muitas coisas aí. Mas se você pegar, rapidinho aqui, a Praça da Biquinha, a Praça 22 de Janeiro, que estava abandonada ali, se você pegava o deck, que estava interrompido, interrompido, não fizemos milagres. O secretário Léo Santos, com a sua equipe, conseguiu recolocar umas vigas e hoje já está liberado para os pescadores e trazer o poupa a tempo. Eu agradeço a participação do nosso segundo secretário Alfredo Moura e agradeço também o Wilson Cardoso, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de São Vicente, por ter cedido a presidência para essa entrevista. Obrigada, Alfredo, pela participação aqui no programa Alta Qualidade. Parabéns pelo ar do trabalho durante tantas décadas aqui em frente ao povo vicentino. Obrigada. Eu que agradeço, a toda a equipe técnica, meu amigo Claudio Guarançal, Claudinho, grande parceiro de muitos anos, a você, Adriana. Um abraço a todos vocês do programa Alta Qualidade. E assim encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade. Na próxima semana, nesse horário, nessa mesma emissão em TV aberta para todo o litoral de São Paulo, eu vou retornar com toda a equipe do Alta Qualidade, trazendo mais destaques, mais informações, mais festas aqui do litoral de São Paulo. Quero agradecer a você pela grande audiência, agradecer também quem nos acompanhou pelas redes sociais. Que você tenha uma semana maravilhosa, porque tudo na vida tem que ter Alta Qualidade. Boa semana para você! Boa semana para você! Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade, com Claudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.